Nós estamos aqui no bairro Petrópolis, agora são duas da manhã, rua Friburgo e uma verdadeira enxurrada invadiu uma residência aqui. Vocês podem observar que a rua aqui, a água por toda a rua, daqui até o clube social deve ter mais ou menos uns 800 metros e a água que invadiu a residência nada mais é do que de uma central de abastecimento da Embasa, como se fosse uma passagem de distribuição de água da Embasa. Vocês vão poder observar aqui nessa residência, vocês vão ver aqui, onde moram três famílias, o muro foi destruído, a casa foi invadida pela lama e muita água. A gente vai mostrar uns vídeos que disponibilizaram para a gente aí, do momento que a água invadiu a residência, uma verdadeira enxurrada, uma cachoeira nessa residência. Vamos olhar aqui um pouco, vocês podem ver logo aqui na entrada da casa, vocês podem observar a quantidade de lama, olha o muro que caiu. Ali já é o terreno da Embasa e segundo os moradores dessa casa, durante muito tempo eles reclamaram, desde 1995 eles reclamam da Embasa por conta dessa, olha a quantidade de lama. A água invadiu a casa, primeiro a gente vai mostrar esse lado de fora, tem que andar com muita dificuldade por aqui, mas observe, a quantidade de lama, o muro caiu, o muro caiu, a gente não pode passar ali da área porque está isolada, mas existe um buraco ali por onde a água saiu com muita água, muita água, essa central abastece boa parte de Vitória da Conquista, mais muro, aqui tem um carro, foi atingido pelo muro, a escada dessa residência de cima e ali a área da Embasa. Vocês podem ver, segundo os moradores da residência, que desde 1995 eles lutam na justiça, porque o barulho das bombas incomoda toda a vizinhança e também causa vibração na residência, que segundo os moradores tem muita rachadura, vocês podem ver aqui muita água, muita água atrapalhando a vida de quem mora aqui, os bombeiros já isolaram a área para evitar que as pessoas entrem, ele está solicitando para sair aqui, mas nós vamos colocar umas imagens que a gente vai mostrar a parte de dentro da casa, para vocês verem a situação, a gravidade, o risco que é morar do lado de um local que abastece quase toda a cidade. E durante vários anos, desde 1995, os moradores dessa residência buscam resolver o problema, mas sempre, segundo eles, a Embasa alegando que é o bem coletivo, mas um bem coletivo que colocou em risco a vida de muitas pessoas. Isso aí, madrugada do dia 12 de outubro, uma família acorda com barulho desses. Em Embasa, na Rua do Cruzeiro, estourou uma bomba aqui, pegando o carro do vizinho, o muro caiu em cima, Olha o que é a água, bicho. Já foi acionada a PM, bombeiro. Graças a Deus ninguém se feriu. E aí E aí E aí E aí E aí